Aí, agora, olha o show do índio Chiquinha! Vai, 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 vai! Não, você tem que ficar lá! Vem aí, vai! Agora, com vocês, o índio Chiquinha vai fazer a dança! Tá filmando aí? A dança! Ó! A bunda do dedo vai sumir, vai sumir a bunda do dedo, na raiva! Agora, o índio Chiquinha vai deixar o corpo, o índio Chiquinha vai deixar o corpo dele durinho, durinho! Só o corpo! É, vai deixar o corpo durinho e vai dançar com um pedacinho do corpo! Só o, só o corpo, dura o resto! O índio Chiquinha, ele vai deixar o corpo dele durinho e vai dançar com um pedacinho do corpo! Só o, só o corpo, dura o resto! Com um pedacinho, é! O resto não endurecer! É, vai endurecer! Não endurece! O índio Chiquinha agora, vai deixar o corpo dele durinho e vai dançar com um pedacinho do corpo! O índio Chiquinha aí no índio Chiquinha, vai dar um boca! O índio Chiquinha! Esse não endurou Só esse aqui não endura mesmo